Grama sendo a parada. Opa gente, desculpa. Faz uma sujeira medonha, mas ó, compensa depois. Né louco? Não filha? Olha lá o pai, ó, retireiro. Tira leite e corta grama. Minhas primaveras, gente. Fim de tarde, pô, lindo, lindo, lindo. Oxe, eu tô resfriada. Gente! Produção! Produção! Oi! Não, filha? Vamos lá ver o pôr do sol, Lu. Se dá certo pra gente... Gente, eu ia mostrar um negócio pra vocês, que vai sumir já. Nossa, Deus, olha isso, que lindo. Gente, vem aqui pra ver o negócio, vocês estão demorando muito. Tá fantástico. Gente, vem aqui. Gente, nós moramos nos Estados Unidos. Nós moramos nos Estados Unidos. Gente, nós moramos nos Estados Unidos. Diz a Lorena, né? O pai. A Lorena, gente, nós moramos nos Estados Unidos. Olha aqui, Lu. Lu do céu, que tamanho de marimbundo. Misericórdia, sai pra lá, filha. Oxi. Morrer. Nossa, eu vou ter que matar. Porque esse que pegou... Pegar uma criança, misericórdia. Né, Marcos? Olha lá, ó. Retireiro com o aparador de grama. Ai, gente, isso aqui é lindo, né? Oi. Primavera sempre faz... Produção, produção, produção. Oi. Ai, gente. Produção. A gente já deu uma descansadinha ali, ó. Você já terminou, amor? Gente, como que a gente mora nos Estados Unidos? Tá, vai. Faz enquanto você mora lá. Gente, como que a gente mora nos Estados Unidos? Aqui tem muita formiga. Olha lá, Marcos. Mora nos Estados Unidos e aqui tem muita formiga. Meu Deus do céu. Tem mesmo, moça? Gente. Não é só no Brasil que tem formiga. Nos Estados Unidos também. Olha. E, Lorena, você é demais, viu? Olha. Ai, meu pai. Cachorro, Lorena. Cachorro, Lorena. Essa ursa, ela aparecer aí. Vai, Lorena. Dá tchauzinho aqui que eu vou desligar. Vai começar a ligar agora. Tchau, Lu. Gente, essa é a rua onde a gente mora. É uma rua tão gostosa, bonita. Bonita. Cheio de verde. Tchau, Lorena. Dá tchau, filha. Tchau. Tchau. Tchau.